Vou jogar direito, no jogo passado eu trollei, eu e meu time jogamos mal Vai, garoto, eu tampo um mapa aí, se der Tá tampado já Mec Eu passei comercial antes de entrar no game, eu acho que é assim Ah, mano, passa de novo pra garante, tem um Clever aqui Cuidado que ele tem Ignite e Bearer, o jogo é só ter um pouquinho de paciência Vai ter pressão mídia, eu vou matar ele galinha Pode invadir ele, eu tô com pressão mídia Ah, o Wave vai pegar na... Ó, o Winnec não formou nenhum CS Ele deve tá fazendo Red Golem, eu devo pegar ele galinha aqui Ó, tá na galinha aqui, ó Tem um arco de gol O Winnec tem Ignite, tá? Ó, ele tá com... Ele tá com bastante Furia, cuidado A gente ganha isso aqui, vai puxando aí Eu tenho deslo Ai Caralho, my bad, o game é muito móvel Sim, você trolou, né? Tudo bem Essa trolladinha que eu dele liguei, me deixou um pouco atrás do Lenk Mesmo você trolando minha Lenk, eu tô com mais XP que o Winnec, então... O jogo tá top, tá? O Winnec tá descendo o Hill, ah não, não, voltou Tá bom, tá bom, já recuperei Pior é o Aronga, velho Vou ter que givar essa merda Pior que o melhor jeito de jogar LoL é ditando Só que é chato pra caralho, né? Você ficar falando tudo Uhum Eu boto fé que o 2v2 é deles, né? No mid Não, essa MF vai tomar o drive, mano Eu não vou atrás do Renk, não Vou puxar a mid, mano Deixa os caras derivar, mano Eu vou pegar brick mid Sai daí, sai daí, não se mata Tô levando brick Tô levando brick solo Tá ótimo Se levar 2 brick, tô suave, hein? Caralho, eu tô fidadão com esses brick Galera, é só usar bem seu TP aí que é GG Tá no bot, nice, boa O jungle dele tá topside ainda O maluco flexhou aqui Mano, ele tá alto Quer que eu tente parar? Cara, eu acho que não compensa, viu? Gratis, a Queen tá... Beleza Ah, base, você só vai se fuder É só falando mesmo Se ele não tiver é porque ele é ruim Mas é o certo, né? Toma a minha rola ali Ah, o Echo não pegou o coisa MF tá chegando Tá, caralho, o cara morreu no top de novo, mano What the fuck Tô telando Ó, eu tô acompanhando Ó, eu tô acompanhando, o Luci tá sem, mano Ó, eu vou... Ó, o Luci tá sem flash nisso? Ó, eu tô aí Pronto Nice, boa Luci tá sem flash, eu recultou Ó, pega o Renek Ó, a gente tá matando o Echo aqui Ó, a gente tá matando o Echo aqui O Echo é, a gente pega até dois mid Isso, me dá kill, cara Obrigado, mano Ai, o MF trollou, pegou a kill de mim, cara Tá rolando aí, velho Leva todas as torres mid aí Eu peguei Ludens, eu tô de Ludens na base Fica limpando o mid Vamos controlar a visão real e você rota top Eu vou... Eu tô sem TP, mano Ó, tem um drag nas 100, 50 segundos Ó, já vem direto Vem, me recolha pro DG, cara Só pra não dar merda Já vem na minha direção Vai que, mano, alguém rouba essa porra Dá uma smiteada aqui Vai que tá top Ai Ó, não, o Luci Ele morre, não tem ninguém aqui Ah, MF, para de pegar meu farm, cara Já tem 5 kills, mano Duulgrado, você derrota, acerta Tô vendo O cara falou aqui, não entende Sabe tudo de LoL, né? Entende tudo, né, cara Impressionante O cara deve ser, mano Challenge, 500 pontos É, é o cheat do LoL Esse cara deve jogar LoL há 12 anos, né Porque eu jogo há 10 Então se o cara entende mais que eu O cara joga há 12 anos Opa Tem 5 cara mid É, então Eles não fazem nada Eles não fazem nada Calma Maralho, moleque Nossa, eu tronei Nossa, a vida Eu não consegui flanchar antes do Hulk, velho Eles não fazem nada Eles não fazem nada Tá bom, tá dando bom Vai dar ótimo isso aí Ah, a Quinn tá chegando Tá rotando Tá rotando Rotando Nice, nice, nice Caralho, mais bad Se eu flash o Hulk do Nautilus ali Ia dar o CD da minha ult A gente ia matar geral, Gratão Ó, o jungle deles tá bot side A gente pode puxar o Baron, tá? Vai nascer em 7 Ó, onde o jungle tá? Dá tempo, viu? Eu sou um Heimer Só vai Vem Eu acho o Earth Vai ter que virar neles, viu? É? O Echo tá aqui comigo O Echo flashou em mim Eu tô morto Nossa, acho que dava tempo de terminar, hein, mano É que os caras tavam vindo retão, mano Era só virar A gente devia ter terminado, mano O Echo demorou pra c... Oh, o Echo morreu Nice Caralho, cadê meu time? Ah, joguei mó que só for Matei, matei, matei Passei Echo sem útil Ah Mano, eu não peguei uma kill, mano What the fuck, cara Ó, os caras tão lutando Vai, 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 Leona Caralho, que lutou horrível, velho Ih, ele vai flashar em mim de novo Nice, boa Mano, é tipo assim É só o Leona pegar Dar CC no Nautilus A gente burstar ele Não dá nem tempo do cara Procar o post-shock Nice, boa Que argonia, velho Corri Nice, eles pegaram o Baron Mas todo mundo se matou Tá safe Pimp, drag 50 Drag 50 Drag 50 Ó, o Klad vai vir por aqui Esse aqui é a boa, eu acho Vai pros máquinas Nossa, vida do cara Mano, é tipo assim É só o Leona pegar Dar CC no Nautilus A gente burstar ele Não dá nem tempo do cara Procar o post-shock Quem diria que focar o Nautilus Não diria apertar o R Não ia dar certo mesmo, né E ir procar o post-shock também, né Essa compra aqui Que é iniciar o primeiro ganho, cara Que loucura, mano É, por isso que eu tava Aventando o Baron Tava esperando a Leona stunar E aí todo mundo virar Só que tipo Cada um fazia um bagulho diferente Aí o Lynx falou Por que vocês tão startando o Baron? Sei lá, eu acho que ele queria fazer Um 3-1, velho Tipo Cara, não, true da true É que não era pra ter startado o Baron Era pra ter baitado Eles estavam sem visão Eles tinham vindo pra gente Ah, mas dava pra evitar Os caras startando o Baron, velho Tipo Eu tava cantando Ó, eu vou ficar aqui no... Caralho, o Klad é retardado também, né, mano No jogo de Klad não tem nem pinto, cara Só sai correndo Que nem um imbecil, um ogro Cara, eu quero muito pegar a level 16 Ô, caralho Trolei Hehehe Caralho, a Queen Mudando com a cor Eu posso beitar eles, velho Beitar o que, cara? Não tem nem Baron, viu? Eu tô pegando a prioridade de mid aqui, viu? Ele vai dar super engage Cuidado com o Klad Cuidado com a Queen ali na Disney É, a Queen tá na bot Deixa a Queen pegar pressão Não luto, não luto Alguém tem que defender a Queen, tá lendo? Se ninguém defender a Queen Onde o cara eu tô? Só corre, só corre Onde o Klad foi? Foi Baron Ah, eu vou dar TP bot Ele tá ganhando o jogo Não, não, não Não, não, não Cê tá louco Cri e Nipter aqui, cara Vocês caralho Daqui dele se for viagem de Jesus Ok, não vai dar Vai sim, toma aqui Vai? Cês tão chegando? Caralho Tomou a chafulhetada Pô, gratão Nunca perdemos o duo Mano Cê é louco Viu como o TP é importante Late game, galera? Mano Tipo A Leona ultou Pegou acho que dois Aí a MF ultou Aí eu entrei Chutei o cara no meio de todo mundo Dei o Q Só que enquanto eu tava indo com o Q Eu esqueci de desmaitar o Baron Tá ligado? Aí também Se eles não tivessem pego o Baron Eles não iam ter o V de Baron Aí dava tempo de matar ele Cara, esse jogo aqui era só ter paciência Tá ligado? Peri, peri, peri Valeu pelo subfez Elord 4x1 Vez uma chuva de fog Tchepi, peri, peri, peri Corra, brau Caralho Perdi a kill Alguém mandou o clipe da Prey? Vai badmia Novidades em breve Eita, selinho na... Twitch